O médico, o médico nunca vai falar Pode ficar tranquilo que eu já fiz mais de mil Vezes dessa cirurgia aí Sabe, sai tudo perfeito, não vai sair novinha Fica tranquilo, o médico não fala isso Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Acompanha aí o dia-a-dia de motores de aplicativo Na cidade de São Paulo Sejam todos muito bem-vindos, beleza? Lembrando que minha meta diária é 300 reais E eu foco muito nas corridas Médias e longas, beleza? Hoje é dia 27, sabadão Ó, tudo ligado aqui Em driver 99 Uber, Urbana Só não tá a Mobzap, a Mobzap nunca toca pra mim Zerar a tripa aqui pra não esquecer E vamos começar no sabadão hoje Parece que vai ser um sábado fraco, hein? Não, não tô com nada até agora Né? Então bora pro arrebento Que Deus nos abençoe, que só coloque passageiros bons no nosso caminho Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, beleza? Acompanha aí E você que acaba aqui de paraquedas, tá conhecendo o canal agora Seja muito bem-vindo, beleza? Não se esqueça de se inscrever Canal novo Beleza, pessoal? Então bora esperar a gordurinha tocar Só caí aqui pra Vila Mariana Mostrar aqui o hospital que minha filha nasceu Aqui, ó Tá meio fraquinho, tá tocando nada, mano Aqui, ó Hospital da Luz Ai, minha filha nasceu aqui Nesse hospital Hospital muito bom, hein, meu? Que é a maternidade desse lado Aqui, ó Esse hospital também que minha esposa operou a cabeça, o cérebro Há um ano e meio atrás Minha esposa teve um cisto no cérebro Tipo um tumor, mas não era maligno Nem... Não era maligno, era benigno, né? Não sei como é que é Não tava enraizado no cérebro ainda, entendeu? Tava bem por fora Ela operou aí Foi bem punk, viu? Vou mostrar a foto Como ficou a cabeça dela Quando o tamanho da cicatriz, lá Foi, 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 foi punk Ah, então como a corrente aqui de 10 cor Não vou fazer, já que não tô fazendo nada mesmo Nossa, não vou pro centro não, velho Centro tá embaçado Centro não, centro não, cara Deixa quieto Espera tocar outra, hein Tá um pouco fraco as coisas Tá um pouco fraco mesmo Então um ano e meio atrás Ter esse perrengue aí Olha, outro de sete e poucas As coisas já sei que tá tocando, ó Mas graças a Deus tudo deu certo Minha filha tá aí forte e saudável Já costumava fazer oito anos Minha esposa tá muito bem também, né? Já vai fazer aí Vai fazer quase dois anos Um ano e meio, mais ou menos Ela foi operada Vamos ver se tá com a gordurosinha Boa, tô com a gordurosa aqui Passou perto do campo Quarenta conto Quarenta e pouco pra São Bernardo Vambora Isso aí, pessoal Atualizando, ó Onze horas agora Tô com R$91,73 na Uber E quarenta e pouco na R$99 Tô com R$130, R$140, mais ou menos, tá? Fui direto pra São Bernardo Depois já pegou a coisa seguida Voltando pra Vila Prudente Peguei a Imigrantes De boa Retorno Sem problema algum Voltei na Imigrantes de novo Sem problema algum, mano Maravilha Graças a Deus Tá dando tudo certo Voltando um pouco o assunto Lá do hospital Onde minha filha nasceu E minha esposa operou lá, meu Tem um bagulho muito engraçado Que eu quero contar pra vocês Apesar do... Eita, já tocou mais um Nossa, oito minutos pra buscar, velho Não, né? Apesar do perrengue Eu fiquei, acho que, duas semanas Dormindo numa poltrona Duas semanas Do lado dela Pra... Na verdade, ela ia ficar uma semana só Só que... Deu problema no dreno Se ela fosse pra casa E voltasse a sangrar Alguma coisa assim Aí tinha que voltar pro hospital E ia ser o perrengue de novo Então... No dia que ela ia receber Depois de uma... Em uma semana Ela ia receber alta Aí teve que ficar Porque a gente falou Não, fica mais uma semana Então foi duas semanas, cara De perrengue Dormindo numa... Numa poltronia Cara, eu sofri Aí... Deixa eu mostrar a foto Pra vocês Como ficou Como foi a cicatriz Aqui na cabeça dela Que é rapidão Agora são 11h31 103,88 na Uber E 40 e pouco na 99 Tô com 150 reais Só que já é 11h30 Vou aproveitar Vou almoçar Porque hoje eu não trouxe marmita Hoje é dia de feijoada Então vou comer uma feijoadinha Rapidão Pessoal, acabei de almoçar Vocês viram, né? Eu ia comer feijoadinha Mas quando eu vi a almôndega com molho Dei vontade de comer Almôndega com molho Comi Deu 23 conto Almoço com... Com a coquinha Acabei de entrar no carro Acabei de entrar no carro Já tô com o flash De 25 conto Vamos fazer o flash logo Pai, adiantando, né? Vamos lá Aí o flash aí, ó Uma caixa E um rolo de não sei o que Ele diz Por sei lá É um cara que faz entrega Em São Paulo Tentou entregar esses dois produtos No endereço Duas vezes Não consegue Aí ele não quer ir até a base Pra entregar os produtos Aí chamou o Uber flash Pra entregar Então eu vou lá e deixar lá Só entregar lá Pra mulher lá Na base E já era Isso aí, pessoal Acabei de deixar aqui, ó O produto do flash E acabou de tocar uma corrida Uma gordurosa De 75 reais Pra São Mateus Peguei Vambora pra São Mateus Isso aí, pessoal Atualizando 14 e 42, pessoal 215 e 10 na Uber E 44, 45 na 99 Tô aí com 250 Tô mais ou menos Tô aqui em São Mateus Né? São 28 pra onde? Vixe, 40 mil Belezinho Puta, cara E agora? Aceitei sem querer Vocês viram, né? Tem que ir embora, né? Fazer o quê? Pelo menos nesse sentido Casa Vambora Mas aceitei sem querer 48 minutos por 28 reais Vambora, vai Ai, meu Deus do céu Aí, pessoal Já estou aqui perto Da Avenida Celso Garcia Foi uma coisa até que boa, né? Deixou bem mais próximo de casa, meu Apesar do tempo Tá bom Aí, ó Agora são 15, 29, 15, 30 233, 22 na Uber E 44, 45 na 99 Tô aí com uns 270 280 reais Né? Pertinho de bater a meta Tá com certeza Daqui pra lá Pra casa Vai tocar mais uma corridinha Beleza? Pessoal Tô aqui na Marginal Tietê Falta 10 reais Pra me bater Minha meta de 13 reais Pessoal Mas já tô indo Bora pra casa Já perdi meus destinos Né? Se tocar alguma coisa Sentido casa Beleza Tô com várias coisas aqui Mas pausar Não sei o quê Eu não tô aceitando não Coisas boas Se tocar Sentido casa Eu pego Beleza? Então aproveitar Que não tá tocando nada aqui Deixa eu continuar lá O que eu tava falando pra vocês A respeito do hospital Que eu nem lembro mais Porque eu entendo o assunto Eu nem lembro mais Porque eu entendo o assunto Do hospital, velho Eu nem sei mais, mano Acho que foi porque Ó, 6 reais Sai fora Foi porque eu passei Na frente do hospital lá E mostrei o hospital Que minha filha nasceu E o hospital Que a minha esposa operou E tal Contei a história pra vocês aí, né? Aí eu falei pra vocês Que eu ia mostrar A foto da cicatriz Da cabeça dela Da operação dela Que ficou feio Pra caramba Só que eu não encontro A foto A foto tá até em algum lugar Aqui no meu celular Só que, meu Pra achar Tá difícil Mas foi uma cicatriz Que pegava Tipo Tipo Daqui assim, ó Até No meio do pescoço Assim, mais ou menos Foi onde abriu Pra fazer a operação Da cabeça dela Um palmo mais ou menos assim, ó Quatro Um palmo Olha, cinco reais Pelo amor de Deus Começou já, ó Então a cicatriz bem feia Eu zoava ela Que a cicatriz parecia A cicatriz do Cleitus Lá do God of War Quem conhece o jogo God of War lá O Cleitão Que o Zeus Enfiou uma espada Na No bucho dele Na barriga dele E ele ficou com uma cicatriz No peito Assim, no umbigo Assim Eu zoava ela Que parecia que o Zeus Tinha enfiado a espada Na cabeça dela Entendeu? Tão feia Ficou a cicatriz Hoje em dia Já nem dá pra ver mais A cicatriz O cabelo cobriu E o pouco que dá pra ver Aqui que fica no pescoço Aqui Tá bem apagado Mal aparece Deus foi muito bom Com a Zeus Tudo procedimento Aquela tensão Será que vai dar certo Vai dar Não vai Não sei o que Operação A cabeça Complicado Porque é assim pessoal Essa operação Que ela fez É uma operação simples E é mais comum Do que a gente imagina Só que a gente nunca imagina O que vai acontecer Na nossa família Então a gente fica tendo O que vai acontecer E o médico O médico nunca vai falar Pode ficar tranquilo Que eu já fiz mais de mil Vezes dessa cirurgia Aí Sabe Sai tudo perfeito Vai sair novinha Ficar tranquilo O médico não fala isso O médico fala tipo assim Olha É uma cirurgia Tem risco Eu vou fazer o meu melhor E vamos torcer Pra que dê tudo certo Então a gente fica Com aquela pulga Tá adorando Os médicos A equipe médica Normalmente fala isso Então lógico Que você vai ficar tenso Né meu Será que Pô A operação na cabeça Vai abrir o crânio Você fica tenso Pra caramba E a cirurgia Foi super simples Rápida Foi o pós-operatório Que foi a tristeza dela Por causa do dreno Tem que ficar duas semanas No hospital Porque era pra sair Em uma semana Na verdade Teve que sair Com duas semanas Eu fiquei duas semanas Dormindo Numa poltroninha Desconfortável Pra caramba Enfim Depois que passou a operação Tava tudo bem Ela tava recebendo alta Né Que ela tava ação A gente começou a rachar o bico Né mano A cabeça dela O cabelo dela Né O bagulho cortado Aqui assim Tadinha dela Mano do céu E pra disfarçar Pegava o cabelo Jogava pro ladinho Aqui assim Tentando cobrir Tava Prendia com a presilha Que atrás de boca O cabelo Caia pra trás Aqui Cobria tudo Nem mostravam Nem a cicatriz Cara Mas aqui Foi embaçado Pessoal E essa foto Eu tenho fácil aqui Vocês querem ver? Mano Eu não vou mostrar não Porque Ela vai ficar brava comigo Vou mostrar A falha Na cabeça dela Vai ficar brava Depois ela não vai mais Querer fazer amor comigo Aí eu tô lascado Ou vocês querem ver? Hã? Quer ver? Não quer ver? Será que vale a pena Eu vou correr o risco Mostrar pra vocês? Hã? Quer ou não quer? Não sei se eu mostro Pessoal Talvez eu mostre Talvez até o final do vídeo Eu mostro Sabe? Depois eu fico de castigo Aí eu tô lascado Vocês pensam aí Que Ah Casei Vou fazer amor Todo dia É mó enganação É só Primeira semana Assim Depois já era Mó mentira Tem que dar valor Pra fazer amor Você vai ficar brava comigo Você tá entendendo? Fica mais de dia Você vai procurar a mulher Pode perguntar pros casados Quem é casado E vê se eu tô mentindo Vai procurar a mulher Faz massagem primeiro Aí Aí a gente conversa Meu Você começa a fazer massagem Depois de 10 minutos Você já tá dormindo E o pior é que eu caio nisso Toda hora É incrível Vou dar um conselho pra você Você Que é solteiro Tá pensando em casar Vou te falar uma coisa pra você Peça muita atenção O casamento É o modo mais caro De se ter sexo de graça Pegou a visão? Mas eu vou mostrar a foto Vou mostrar a foto Já já eu mostro Calma aí Aí pessoal Ó Ó Que sacanagem Tadinha né Que judiação Que fizeram com a Coajoso Olha Olha o que fizeram Vocês viram mano Mano Que sacanagem Que fizeram com a minha mulher Que cara Deu vontade de matar Aquela Aquela enfermeira lá Aquela ajudante De raspar a cabeça Complicado né pessoal Tadinha Depois a gente deu risada né Tadinha pessoal Sofreu tanto Guerreira Viu Guerreira Agora tá aí Quer ver Agora tá aí ó Linda e maravilhosa Pessoal Graças a Deus Como diz O chorão Do Charlie Brown Jr Dias de lutas Dias de glórias Banda do qual Que ela é muito fã Né pessoal Todos nós Temos nossas dificuldades Nossas lutas né Pode ser na saúde Pode ser financeiro Carro quebrado né Importante é seguir em frente Não desanimar Lutar sempre Certo Então é isso aí Olha só Quem viu Quem te vê Tá perfeita Aí ó Dançando Eu just dance Com minha filha Dá pra dizer Que essa mulher Operou a cabeça Olha lá Dá pra acreditar Pessoal Então é isso aí Vamos lá Continuar Nosso Vídeo Viu É isso aí Apesar da brincadeira Graças a Deus Tá tudo Muito bem Né Vamos fazer um resuminho Pessoal É Eu vim lá De Santana Até Perus Não peguei mais nenhuma Corridinha Calma Mas eu não fiz R$194 Caindo Rodei hoje Tá R$246,01 Na Uber E cadê Ai cara Olha aqui R$44,50 Na R$99 Totalizando aí R$290 Tá R$290 O abastecimento Deu R$80 Deu R$88 E R$67 Faltou R$10 Pra bater a média De 300 Conta pessoal Mas eu tirei No tanque Deu R$88 Que é muito bom O negócio Tá R$5,17 Vamos ver o resuminho Aqui rapidão R$89 Fiz 10 viagens Hoje Fiz duas viagens Na R$99 E oito Na Na Uber Beleza Vamos aqui Resumindo Ó Primeira corridinha R$15,35 14 Minutos 7,2km São Paulo Pra Jaraguá Essa aqui Foi cancelada No Comfort Depois Ah não A primeira coisa Que eu fiz Na verdade Pessoal Foi Na R$99 Acho que Fiz duas coisas Em seguida Na R$99 Primeiro Tá R$62 43 minutos 22,9km Na Vila Mariana Para São Velha do Campo 31,26 34 minutos 19,5km São Velha do Campo A Vila Prudente 12,15 15 minutos 4,5km Da Vila Prudente Pra São Lucas 25,38 34 minutos 13,4km De São Lucas Para Sacomã 75,84 1h46 Sacomã Para São Mateus Essa corrida aqui Pessoal Tava dando Menos tempo Pra fazer 1h46 Vamos ver Se eu tiro Algum dinheirinho A mais Vamos lá Quem sabe Não custa nada Ajuda com a viagem Revisão de uma viagem Revisão de uma tarifa Vamos primeiro Aqui Tempo de viagem Está incorreto Porque é verdade mesmo Vamos ver se eu recebo Uma coisinha a mais Quem sabe Né Aí 2 centavos a mais Meu Deus do céu Cara Vamos Aqui Se eu estava Visando tarifa Vamos Agora O preço Parece baixo Vamos ver Se muda alguma coisa Vamos ver O preço alterado Para R$98,81 Preço Já verificamos E alteramos O preço Para o valor Correto Nessa data No horário De 27 O preço alterado Para R$98,61 Maravilha Se eles realmente Vão pagar Isso aí O preço alterado Para R$98,00 De 70 e pouco Para R$98,00 Está ótimo Depois eu vou ver Na minha carteira Se realmente Eles mudaram isso Aí a próxima 28 e 12 40 minutos Olha 40 minutos Vai pro momento Estava voltando Né 16 km São Mateus Para Belezinho 12 reais 79 16 minutos Se virou 2 km De Catumbi Para Santana Foi a última Corrida Depois eu só fiquei Não aceitando Mais corridas Nenhuma Pessoal Né Dá pra fazer Mais corrida Mas Deixa pra lá E depois Eu fiz duas Aqui As duas primeiras Foi pela 99 Uma de 25 E outra de 44 Não Uma de 26 E outra de 17 Beleza? Pessoal Então é isso Eu espero Que vocês tenham gostado Gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixa o like Compartilhe Que Deus abençoe Vocês grandemente Porque Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau